Durante o mês de outubro, a Secretaria de Saúde de Piuí atendeu cerca de 260 mulheres na tenda instalada na Praça Padre Alberico. O espaço contou com a coordenação das equipes dos Programas da Saúde da Família, que deram orientações e realizaram atividades sobre o Outubro Rosa. Alunos do quarto ano da Rede Municipal de Piuí também receberam prêmios pelas frases produzidas em alusão à campanha do Outubro Rosa. A cerimônia de premiação contou com a participação das diretoras de escolas, vice-diretoras, professoras e também dos alunos vencedores. Nove frases foram selecionadas e os autores receberam reconhecimento e brindes, que foram entregues pela Secretária Municipal de Saúde, Rosângela Guerra, e também pela Secretária Municipal de Educação, Vanilda Soares. As frases premiadas foram O câncer de mama pode ser fatal, por isso, prevenir é a melhor opção. Esta frase foi escrita por Luiz Pedro Caetano Silva Cunha, aluno da Escola Cássio Costa Lopes. João Lucas, da Escola Deputado Euripe Descrae, foi premiado com a frase Queridas mulheres, fiquem atentas e se cuidem contra o câncer de mama. Vocês são fortes. Vamos lutar. Já a frase de Heitor Rodrigues de Silas, da Escola Josino Alvim, foi Se você enfrenta o medo, você preserva sua saúde e sua vida. Mande o medo embora e faça o exame de prevenção contra o câncer de mama. Outubro Rosa é o mês de prevenção. Vá ao médico e oriente as mulheres da sua vida a fazerem o mesmo. Abrace essa causa. Esta foi a frase de Vinícius Gabriel Silva de Faria, da Escola Lourdes Ferraz. Lavínia Mendonça da Costa, da Escola Coronel Fidelis, escreveu Ei mulher, você que sempre cuida de todos, cuide-se também. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama. Entre de peito nessa luta. Outubro Rosa, prevenção, vida, amor e luta. Viva a vida com alegria, pintando-a de rosa. Esta foi a frase de Camille Vitória Arcebispo Alves, da Escola Dona Lindinha. Todo dia é bom olhar seu corpo, se tocar, com isso o câncer de mama evitar. Quando surgir alguma dúvida, vá ao médico confirmar. A mamografia pode e vai ajudar. Esta foi a frase de Isabelle Araújo Santos, da Escola Ludigero Lima Arantes. Anny Beatriz, da Escola Lindamar Martins, foi premiada com a frase O Outubro Rosa é importante para as mulheres, por isso se ame e se toque. Já a aluna Évely Rodrigues dos Santos, da Escola Doutor Avelino de Queiroz, foi premiada com a seguinte frase Rosa é uma cor especial e linda. Mulher, seja especial e linda. Dê valor à sua vida.